Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente não Pronta aqui no meu barraco pra gente fazer a dor Tô sentando gostoso com o óleo a bandido dizendo não para, não para Tô gemendo com o óleo a manhoso pedindo pra mim tá tapado a tua cara Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijar sua boca É chamada e safada, no espelado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapa ou na raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijar sua boca É chamada e safada, no espelado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapa ou na raba Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente não Pronta aqui no meu barraco pra gente fazer a dor Tô sentando gostoso com o óleo a bandido dizendo não para, não para Tô gemendo com o óleo a manhoso pedindo pra mim tá tapado a tua cara Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijar sua boca É chamada e safada, no espelado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapa ou na raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijar sua boca É chamada e safada, no espelado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapa ou na raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca de cabelo, é tapa ou na raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijar sua boca Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijar sua boca Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijar sua boca